E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês, mano, aqui no canal do Lada Hornet. E hoje, rapaziada, Boto, chegou o grande dia. Hoje é o grande dia. O Boto, pra quem não sabe, ele é o líder dos Caçadores de Lenda Elite. O mais bravo, Bruno. O mais bravo, Bruno. Ó, cê sai daqui porque o vídeo hoje é com o meu parceiro Boto BC, o líder dos Caçadores de Lenda. Tá? Vai pra lá, por favor. Mas aí mês que vem, se eu ganhar, cê me leva em algum lugar? Aham, aham. Gente, hoje é o seguinte, mano. Pela minha premiação pro Boto, mano, ser o líder dos Caçadores de Lendas Elite, eu vou levar ele pela primeira vez, mano. A primeira vez na vida do Boto no Outback, meu parceiro. Minha barriguinha agradece. Agradece, ó. Ela agradece, viado. Nunca fui no Outbacks. Nunca foi no Outbacks? Nunca foi, mano. Eu tenho uma vontade de comer aquela cebola frites, coisa boa. Costelinha com barbequios. Ai, mano, eu nunca fui. Nunca foi? Nunca fui. Ó, eu já tinha falado pro Boto um dia, eu ia levar ele no Outback, mas... Mentiu. Tá fazendo agora. Mas, mano, é mó correria. Não tem como separar o tempo e ir lá, tá ligado? De tarde. Então, mano... Já dá o dinheiro pra mim, mas não quis do mesmo jeito. Não, eu quero levar o Boto lá, rapaziada. Aí, mano, eu juro, na hora de chegar lá, Boto, cê pode pegar o que você quiser, mano. Eu nunca fui, mas eu sei o que tem. Cês acham que eu não vejo vídeo? Eu quero cerveja, tem Tanday, não sei o quê. Tem sorvete. Coisa boa. Tem sorvete, tem costelinha. Também tem... Cebolinha. Ó, tem um bumerangue lá. Bumera? Que tem várias... Mano, é doce com salgado. Aí cê vai molhando assim as coisas. Mano, tem uma bola assim, ó. Ó, Top Shop, que eu vi a mulher do Corona pegar. Coisa boa. Como você viu a minha mãe pegar? Pô, que você fez um vídeo com ela, não fez? Ah, tá. Cês vão? Vou levar o Boto no Outback. Pela primeira vez. Se fosse o Besterps lá, eu ia ter falido, cara. E aí, eu já convidei um amigo meu. Quê? Já convidei a mulher. Eu falei, amor, eu vou te levar hoje no Outback. Só que não é eu que vou pagar, é o Léo. Ela que não sou boa. Que aí, também no Outback? Eu tô de dieta. Ah, então tá bom. Tá, é o quanto menos as pessoas aí, melhor pra mim. Eu sei que lá é a La Carte. Então, quanto menos ir, coisa boa. Cadê o meu Gordinho? Chama o Gordinho lá. Ô, Carlinho! Gordinho! Ô, Carlinho! Vem cá, que eu vou falar com você. O Carlinho vai estar vendo? Carlinho! Não, mas eu tenho... Não, não, não. Chama o Gordinho lá pra lá. Aí, ó. Chegou. Gordinho, cê não sabe, eu vi. Mas vai no Outback, viado. Ah, é hoje que eu tiro minha aluguel. Só que cê vai ter que pagar, cê vai ter que. Ah, não, Carlinho. Mentira! Só o Boto, só o Boto. Mas não. Vai lá, vai lá, o Boto. O Boto. É, é o Léo que vai pagar, viado. É, o Léo? É, o Léo. Já foi no Outback, já? Não, nunca fui. Mano, hoje cê vai se deliciar do Outback com costelinha, barbecue, coisa boa, hein? Coisa boa. Fala, fala, Boto. Isso aí é capaz de passar até mal, que não quer comer coisa boa. É costumado com colacha, com sal. Isso aí é capaz de ficar doente, hein? Rapaziada, mano. Então é isso. Hoje eu vou levar o Boto, mano, Outback. Vamos ver qual que vai ser a reação dele comendo aquela costelinha gostosa. E de verdade mesmo, eu tô de dieta pra amar o copo. Ah, eu também quero mais uma coisinha. Ah, ok. Ah, já? Vamos fazer o pacote, né? Lógico. Eu não tinha oportunidade. Eu quero brincar naquele pegar o ursão grande. Mas três vezes... Já, dá a mão. Mas três vezes daí tá ótimo. Trintão. Trintão. Ah, eu quero tentar pegar aquele ursão. Que ursão? Mas não é aquele que cê vai na garra, não, né? Que cê vai quebrar o brinquedo. Não, que lá não aguenta eu. Mas é aquele que pega o ursão e se eu pegar o ursão é meu. Não é teu, não. Vamos fazer a coisa boa, completo. Demorou, rapaziada. Será que é o dia de princesa? Hoje eu vou levar o boto no shopping e... Roupa? Não! Vou levar o boto pra comer o hotback. Vamos lá no ursão. E vamos sair de perder, senão eu vou ficar pedindo as coisas. Coisa boa. Mas bom, rapaziada, partiu então o hotback. Eu só vou fazer o seguinte. Quanto cê acha que vai gastar lá? Uns oito mil. Quê? Bala! Não, ó. Quando eu vou com a minha família, eu gasto uns quentão. É barato assim? Quentão? Nossa, então mil real tá ótimo. Que vai eu e o gordo. Pelo amor de Deus. Ó, eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Eu vou fazer uns mil e quinhentos aqui na Colourins. Coisa boa. Fazer agora o dinheiro. Tudo que eu fizer aqui na Colourins, cê pode gastar no hotback. Fechou, então. Aí pode pegar urs pra caramba. Coisa boa, coisa boa. Eu vou te esperar lá então, no Porsche. Demorou. Então tá. Não vai de lã de roupa pra aguentar a suspensão, né? É, eu queria andar de Porsche agora. Não dei o Porsche, pelo menos escapou. Rapaziada, é o seguinte, mano. Vamos ensinar vocês como ganhar um dinheiro extra aqui na Colourins, igual eu vou fazer agora. Só que todo dinheiro extra que eu ganhar, mano, eu vou gastar com o Boto levando ele lá no hotback. Mas bom, rapaziada, pra você que ainda não conhece a Colourins aí, é um site onde você pode ganhar dinheiro de uma maneira fácil e divertida, tá ligado? É dinheiro real, tá bom? Bom, e pra você fazer seu cadastro na Colourins é muito rápido e muito simples. Gente, você vai colocar os seus dados, vai colocar o seu número de telefone, vai chegar um e-mail pra vocês, tá bom? Você vai usar esse e-mail pra fazer a confirmação do seu cadastro e colocar uma senha muito forte. Feito isso, você vem aqui em recarga. Vem em minhas, carteira, recarregar e, velho, aqui você vai poder colocar a quantia que você deseja de colocar. Uma quantia que não faz diferença pra você. O mínimo depósito é 10 reais, tá, rapaziada? E a forma mais rápida de cair o seu dinheiro é Speed Picks. Cai rapidão. Bom, eu não vou fazer o meu depósito agora porque eu tenho 3.900 reais aqui. E agora eu vou ensinar a vocês como que joga na Colourins pra você fazer a sua renda extra. Depois que você colocou o dinheiro na Colourins, mano, tem a cor verde, a violeta e a vermelha, rapaziada. E eu vou já colocar aqui mil reais na cor verde. Mano, joguei milzão na cor verde, rapaziada. E vamos ver se eu vou ganhar dois mil reais agora. Eu já levo o Boto pra comer o Outback, já levo o Gordinho também. Primeira vez deles. Eu quero representar pra eles poderem pegar tudo. Bora, rapaziada, mano. 5 segundos agora e, mano, tem que cair muito verde, velho. Vai, 3, 2, 1, é agora, é agora. Verde, 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 verde. Bora pra cima, bora, 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 bora. Verde, rapaziada, toma, rapaziada. Nossa, levei mil reais pra casa. Ô, Boto, vou comer o Outback. Mano, agora eu vou ir na cor vermelha e eu vou quentinho. Porque daí se eu já ganhar os 1.500, mano, pra mim já vai ser o suficiente pra fazer a alegria desses meninos. Eu coloquei aqui, então, na cor vermelha. Eu tô com 4.398 na minha banca, rapaziada. E, velho, se eu perder esses quentinhos, eu vou uma de mil, mano. Aí, agora, nada. O Boto pode escolher o que ele quiser. Mano, imagina. Tudo que você querer. Rapaz, ele acaba com o Outback. Mano, tudo que você querer é o Outback, é dizendo sim pro Boto no Outback, você vê que ele vai poder pegar tudo, velho. Rapaziadinha, 5 segundos, então, pra cair a cor vermelha, mano. Tem que cair muita cor vermelha, senão eu vou ter que jogar mais um o dobro. Bora, 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 vermelho. Vem, vermelho. Vem, vermelho. Vem. Chama. Vem, filho. Vem, velho, rapaziada. Bora pro Outback, pô. Meu Deus do céu. Ai, mano. Ó, tem que saber a hora de parar. Essa é minha hora de parar, mas será que eu vou mais uma? Já é mais uma minha? É, rapaziada, eu não vou ser ganancioso, não. Eu vou já tirar meu dinheirinho. Eu vou tirar aqui meus 1.500 que eu acabei de ganhar. Então, você vem aqui em Minhas, Carteira, Retirada. Você vem aqui em Insira o Valor da Retirada. Aí, rapaziada, eu coloquei 1.500 reais. Tem uma taxinha de 30 reais, eu vou ganhar, então, 1.470. Aí, agora você só coloca os seus dados bancários aqui, ó. Meu é Banco Taupá. Vou colocar minha senha. Aí, ó, transação concluída. E aqui, rapaziada, aí está o comprovante, mano, que eu recebi esse valor no meu Pix. Demora menos de 5 minutinhos pra cair na sua conta. É o tempo de chegar no shopping com a melhoteback. É, rapaziadinha. Eu sou o brabo do Coloriz, meu parceiro. Ganhei 1.500 reais pra nós. Ai, meu Deus, 1.300 reais. Coisa boa. Vou levar até a mochila. Se eu der pra trazer, ele traz. Vou levar a marmita. Pode levar. Pode levar. Mano, 1.500 reais pra gente gastar, mano. Então, você vai lá, pede o que você quiser. É tipo, dizendo sim pros meus amigos. Mano, o líder do Caçador de Lens ali. Vai o quê? Você não vai comer tudo, não. Não, não pode comer. 1.500 reais é muita comida, né? É muita comida. Mano, mas vocês tomam à vontade. Pode pegar o que você quiser. Eu acho que não dá pra gastar tudo isso lá. Só eu vou escolher. Você vai comer o quê? Eu vou escolher, gordinho. Pode comer picanha? Eu acho que lá não tem picanha. Tem que ser linha. Calma a boca, gordinho. Não tem muita punha, não sei. Mano, então... Boa, mas coisa boa. Coisa boa. Mano, acho que dá pra fumar até mais gente, velho. Olha o cavalo. Olha essa... Mano, essa Sky é tentada com esses cavalos, hein? Olha, eu vou chamar o rapaziada que tiver ali. Mas não dá pra ir mais gente, velho. Ô, é o seguinte, tô indo no Outback. Quem vai? Eu quero. Pó vim. O Léo vai pagar hoje pra você. Ô, tô indo no Outback. Quem vai? Quer ir? Quer ir? Quem vai? Você não vai? Você quer ir? Então vem. Quem quiser, vem. Quem quiser, quem quiser. Tchau, obrigado. Você vai vir? Olha esse bagulho que caiu ali, ó. Cadê o Teco? Chama o Teco. Teco! Chama o seu, Thiago. Eu gosto muito de aquela. Teco! Vamos? Vamos, então vem comigo. Mano, olha o tanto de gente que tá indo. Pera aí, pera aí, velho. Tá indo um monte de gente, então eu vou deixar. O Gordinho já não vai. Vai, 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 vai. Bora, bora, bora. Mano, já peguei a rapaziada. Vamos, Outback. Aí, rapaziadinha, mano. Ah, R$1.500, acho que dá pra todo mundo ir, né? Bora, 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 bora. Ela sempre vem segura, sacotando o que tinha que ter hora certa. Bebe, chupando, me apitando a porta no pão. É, rapaziada. Mano, esse carro aqui é coisa linda. Coisa boa, né, bora? Ó, e tem mais uma pessoa aqui que nunca foi no Outback, que é o Gabi. Então, eu falei do Outback, mano, o Gabi deixou o Gui pra trás e falou, ah, acabou o expediente. Mais cedo, eu já tô indo. Mano, você vai comer uma costelinha braba. Mano, gostosa. Mano, eu sempre ouço falar daquela cebola. Cebolinha, vamos pedir a cebola, coisa boa. Não, 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 é repulho. Ah, esse cara, não tem um louco aqui, bim. Aí, bota aí, Gabi. Aí, gordinho, ó, na frente do meninão. Já pensou que tá fechado? Tá fechado isso aqui? Ó, coisa boa. Será que tá? Segunda e sexta. Será que tá fechado? Que dia é hoje? Bate palma aí, Boa, Thiago. Tá preparado? Eu não vou deixar passar. Oi, moça. Ah, não, Thiago. Você, por favor, um minutinho. Mano. Você, isso, você. Tudo bom? Não abre hoje. Faz seis horas. Ah, já já abre. Ah, mas eu fui jogar na maquininha, Boa, Thiago. Nossa, rapaziada, ele tá fechando. Falta um minuto. Ah, falta um minuto. É? Ah, legal. Não, Tom. Nossa, rapaziada, agora, ó, 5h58. Vamos no banheiro, Linho. Ah, nós vai esperar o perco, né? É um choque, mano. Vou perder a chance. Eu chamo todo mundo. Ah, não. Ah, não. Vai ser expulso antes de entrar. Mano do céu, velho. Olha, foi por pouco, hein? Foi por pouco. Rapaziada, vamos esperar na hora que a gente vai lá dentro. Vamos pedir as coisas. Vamos comer, que eu tô com um ponto. Tá com a boninha? Mó, sempre. Sempre. Ela já falou assim, o que vocês vão querer? Eu falei, tudo. Tudo. Olha, verdade. Aí, rapaziadinha, chegamos. Trouxe a tropa da gordura. Tem caipirinha? Coisa boa, tipo. Coisa boa, hein, Rami? Vou te pagar uma com o gem do Léo. Você que vai pagar, Léo? Vou pagar tudinho, gente. Nossa, bom. Por que é aquilo ali, moça? Uma mesinha, você... Uma mesa grande. Uma baita, uma mesa. Uma mesa grande. Moçado, fica aquilo ali que tá aparecendo ali. Para de olhar. Vem cá, mano. Vem, vem, vai, 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 vai. Vamos, 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 vamos. Não, tem que esperar aqui que eu vou ajeitar mesmo. Ah, vai ajeitar? Ah, então tá bom, vai ajeitando. Coisa chique, né? Tem que ficar esperando. Mas tá meio escuro aqui dentro. É assim. É, luz romântica. Ah, tá. Ó o romantismo desse cara. Ó o balãozinho, pra você ficar feliz. Obrigado. Vou levar pra Peloide. Mano, olha só essa tropa, velho. É gente, hein? Moço do céu. Não sei se esse dia que eu ganhei na Coloriz vai pagar isso tudo, não. Moço. Tô vendo a fila indiana aqui, ó. A mulher vai pegar uma mesa, olha. Moço, você deixou a gente longe assim pra não passar vergonha? Olha lá, ó. Coisa boa, hein, gente? Ela teve que montar uma mesa pra gente. Mais um pouco, botava lá e pra fora. Pegaram o final do restaurante, Tiago. É pra não passar vergonha. Posso? Vamos sentar aí. Senta lá, bem confortável. Vai lá, moço. Vou ficar aqui nesse cantinho. Aí eu olho tudo você. Vai pra lá, Gabi. Aí. Nossa, é isso aí, ó. Olha as minhas pernas, ó. Nossa, a cadeira lisa. É, gostoso. É, agora vamos pedindo, hein? E esse aqui não, já comeu? Ah, esse aqui é fundi, né? Nossa, mano, é bom. É bom, hein? Vem todas essas coisas aqui, ó. Pede um. Vamos pedir um desse? É barato, R$19. Ai. Oi, rapaziada. Começou a chegar os paquinhos. Coisa boa, né, Boto? Aí sim, né? Aí eu gostei. Vai vir, ó, pãozinho, chocolate. Vai vir, ó, pãozinho, chocolate. O cara não consegue passar tudo, né? Já segura o vídeo. Os meus vídeos é o melhor, né? Ó, o do Tchopi foi que eu quero fazer o cara pular desse buraco, tipo, um punha. É o que paga bem, ó, é de vocês, Sam. Tem que fazer. Não, esse aqui é... Esse aqui tá gastando, é de vocês. Ô, Boto, legal, hein? Isso aí é pra você cortar com a selinha que você vai comer. Legal, hein? Botou a faca aí, garfo. Ah, faltou. Então pega aí, pega aí. Botou a faca aí, garfo. Por que você trouxe um índio pra nós? Ah, coisa boa, né? Já pegaram? Já pegaram? Pegou? Pegou garfo e faca pra nós? Botou o garfo e faca aí. O que você tá achando, Boto? Gostoso. Do pão. Não, pão bom pra caramba. Muito bom, né? Vai ser uma milhão. Hum, tá. Você vai querer o que, Boto? Vai, você. É, aquela coisa crocrante. É uma cebola. Cebola. Cebolinha. Uma costela. Uma costela. A rib isom de barbe. A barbe. A espina de nove. Coisa boa, é essa mesmo. Aí... É grande. Com molho barbecue. Molho barbecue tem com cheddar também. É, barbecue é o especial da cá. Ó, o do barbecue é o melhor. O do barbecue é o melhor. O do barbecue é o melhor. Da costela. Ó, tem macarrãozinho, tem... Tem, a gente tem batata frita, batata rústica, purê de batata. Batata rústica, eu acho legal, bacana. Legal, legal, boa. É, uma dessa aí vai dar pra quê? Pra duas pessoas, grandona? Ah, pro boto eu acho que não, né? Eu acho que pra um... Acho que pro... Não, o que sobrar eu vou levar em bola. Isso aí, você vai pegar o quê, tio? Tio, eu quero essa aqui, ó. Ó, essa aqui, ó. Eu nunca comi, então vou comer hoje, ó. Rau cheese ribs. Rau cheese ribs. Qual que é esse aí, tio? Gostei. Mas tem queijo dentro, é com... Ah, esse aí eu já comi, é boa, boa, boa. Ah, então tá bom. Mas eu vou pegar uma... É, porque daí tipo assim, é um pedação, daí você pode pegar tipo três filetinhos, seis experimentos, né? Isso, legal, legal. E o seu teco? Ah, eu tô com seis, eu não sei. Qual é o seu panamento? O seu? O campamento? O macarrãozinho. Mac and cheese? É. Macarrãozinho é bom, hein? Eu adoro macarrão. E o C? Costela, barbecue, suco de laranja e um coquinha. Ó. A costela vai ser a grande também, de novo? Ah, de norhebes? Não, pede uma grande. É, a grande é melhor. Pode ser a grande. Já dá, já, uns três, três. Eu vou pegar uma costelinha grande também com... E o bumerangues. Vou pegar o bumerangues também, eu vou pegar com um batarrãozinho. Aí, então. É. Aí você traz um desse aqui? Então vai ser três ribis. Ou dá pra trocar o... Dá pra trocar com batata recheada, tem? Tem. Ah, então quero essa. Tem purê também, mano. É, purê é bom, hein? Dá, mas eu acho... Você já pediu? Então pede. A sua costela vai ser com barbecue também, né? Eu vou comer com barbecue também, né? Aí, rapaziada, todo mundo já fez seus grandes pedidos. E qual que é o negócio que você vai querer? O bumerangue. O bumerangue. O bumerangue, que é o bom. Um dia de queijo ou... O de queijo é o que vem? Vem tudo. Vem o nosso filé meão, camarão, batata rústica. É, o docinho, né? Que a gente dá pra comer tudo salgado. Nossa, esse aqui é bom, hein? Você já tem o combo? O doce. Eu acho que o combo, né? O combo, né? É, o combo. É, já vem tudo junto. Vai ficar legal, hein? Pode trazer tudo, então. Bom, rapaziadinha, mano. Já fizemos o pedido. O Boto, mano, pediu muita coisa. Mano, todo mundo pediu muita coisa. Vocês vão ver na hora que chegar. Pra vocês poderem ver, velho, o que realmente a gente pediu, velho. Foi muita, muita coisa. Juro, foi um desse completo. Foi combo, foi costela, foi costela. Foi cocavontas pra rapaziada tudo. Para de falar de coisa boa que eu quero saber. Ela é acasada, tia. Para com isso, tá? Rapaziada, vamos esperar chegar. Ele tá feliz, porque o canal dele tá bom. Ah, que legal. Olha o Boto. É, o cara, ele é o líder, né, mano? É o líder, gente. O líder é o líder, né? Aí, rapaziada, acabou de chegar o grande alimento. Mano. Coisa boa, hein? Aí sim, hein? Tá preparado, pessoal? Olha. Esse aqui eu acho que é do Boto, hein? É o Renzoni Barbecue com a Batata Rússia. Aí, Boto. E quem é esse aqui? É o Boto é do Gado. Nossa, é nosso. O Boto é o Renzoni Barbecue com a Batata. Esse é lá, né? Nossa, moleque lá. O Boto é do Gado, né? Eu acho que o Boto é do Gado. Ah, o Boto é meu, velho. Ah, vocês não prestem atenção. Por isso você não vem mais. Olha, tá vindo mais alimento. Olha isso aqui, gente. Meu Deus do Céu. Tá pico. Eu tô te comendo. Mano, é muita coisa. Você não comeu, seus bandindins? É muita comida. É muita... E aí? Gostou? Você nem esperou? Ah, eu nem esperou. É, com certeza. Olha isso. Olha isso. Só do Thiago Reis. Hum, Thiaguinho. Legal, hein? Nossa, eu tô crescendo esse macarrão aí. Nesses costelinhos. Tá ligado, né? O Bomerangue é do Léo. Não, o Bomerangue é do todo mundo. O Bomerangue é do todo mundo. Nossa, não vai caber na mesa, Léo. Mano, você vai ter que ajeitando aí, chefe. Olha. Oi? Mano, esse é dos seus dois. Ah, esse aí é o meu, na verdade. É, esse aí é o meu. Diga The Tables. The Bugs and The Tables. The Bugs and The Tables. Que coisa vai ser pra Timberani? Obrigado. Ó, meu rapaziada. Nossa, tá gostoso, hein? Olha isso, mano. Coisa boa. Nossa, Léo representou. Legal, né? Aí vai vir outro Bomeranguezão desse aí, ó. Olha isso. Mano, olha isso, velho. Muita coisa boa. Deixa umas coisas doces perto do bolo. Tá faltando só um negocinho. Ah. A cebola. Tá lá. Tá querendo cebola ainda? Eu tinha pedido isso. Ah, perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu. Esse aqui é a barquinha pra colocar os lacinhos, tá? Ah, fechou. A cebolinha vai vir também? Vou pegar pra vocês. Ah, fechou. Vai vir, calma, boto. Isso aqui não é o suficiente pra você, né? Isso aqui tudo. A probabilidade de tudo é um pouquinho. Entendi. Não, por que só você tem prato? É? Cadê o seu prato? Cadê o seu? Ah, acho que você vai... Você tem aqui também o prato? Não, você vai vir ainda, cara. O seu não veio ainda. Calma, calma. Calma um pouquinho. Rapaziadinha. Vamos ver se é bom. Vamos ver. Nossa, essa não tem osso. É bom. É bom? Muito bom. E esse negócio aqui? Não, esse aqui eu peço direto. Deixa eu pegar o tosinho aqui de joguinho. Que isso não é e dá, né, boto? Tu nunca comeu, né? Isso não é bom, velho. Você vai prosseguir, mano. Bravo, do Thiago é o melhor, mano. É bom? Eu acho mais gostoso isso. Eu gosto mais desse? Vamos trocar, então vamos trocar. Vamos trocar. Vamos, bora, trocar. Não? Mas vocês vão trocar? Pode trocar, troca a metadinha. Aí cada um come um pouco. Rapaziada, vamos experimentar o meu aqui também, mano, que eu tô com fome. Nham, nham, nham. Olha isso aqui, gente do céu. Ah, pega. Nossa, nossa, sóião. Massa, né, boto? Como você comer? Dope aí. Como é que é isso aqui? Delice? Delice? Aham. Bom, hein? O Mc&T? O que é que eu soube? Eu tenho farol. Que barão, hein? Que té? Hum, não é não. E aí, gordinho? Acabou. Delice mesmo, hein, mano? Acabou. Farol, pai. Farol tem até, hein? Opa. Alguém, quer camarão? O camarão é bom, hein? Hum, um camarãozinho? Um bairro aí. Nossa, tem uma barca de queijo aqui ainda. Delice. Delice. Ah, é tão doce. Joc, como é que come tudo isso de queijo? Vamos ver. Molhando aqui, ó. É assim, ó. Nossa, você é louco. Não, tem que ver, meu irmão. Olha isso. Olha, ah. Ó, o boto já foi no doce. É salgado com doce. Vamos acompanhar o boto. Olha, ó. Ó, boto. É bom, boto. Rapaz. Não, esse doce tá nervoso. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Que é esse queijo queijo? Isso aí é maçã. Não. É verdade, ó. Maçã com caramelo. Não é? Mano, é muito bom. Não é maçã. Você dá um sorvete? É gostoso, hein? Del, que custadinho gostoso, hein? É bom, né? É a primeira vez do Gabi. De nós três, na verdade. Vinha também. Aí, ó. Ah, três alto. Deu bom. Eu preciso desviar pela primeira vez, mano. Pra vocês desviar pela primeira vez. Não é pra mim ter vindo um boto, mas eu ganhei um monte, né, Paula? Ah, eu falei, vai chamar todo mundo. Boa, boa. Gostaram, gente? Volta pra caramelo. Gente, vamos fazer o seguinte agora. Vamos comer. Depois eu não vai dar nota se gostou, se a gente conseguiu comer tudo isso. Senão, a gente vai levar tudo pra casa. E é isso, mano. Vamos comer. De verdade mesmo, essa comida aqui é muito boa. Uma diferenciada, de verdade. Tipo, não dá pra ficar vindo todo dia. Obrigado, mano. Tamo junto? Obrigado. É nóis. Valeu, Léo. Valeu, valeu. É nóis. Valeu, Léozinho. Mano, agora eu vou colocar a câmera aqui em cima, a gente vai comendo e... Ah, rapaziadinha, chegou a grande cebola. A tão sonhada... A tão sonhada cebolinha. Como é que tira? Só puxa. Só puxa. Puxa. Ah, igual o cara. Puxa com vontade. Olha o molinho. Tem molinho, molinho gostoso. Hum... A cebola é muito louco, mano. Gostou? Boa, calma. A cebolinha, ela é frita, ela é uma cebola do tamanho da minha mão, assim, cortada. O cara vem, joga no óleo e frita tudo. É coisa boa, hein? Boa, calma. Pode pegar, pode pegar. Cimenta aí. Eu não aguento mais nada. Já comeu? Também comeu tudo? Mano, caiu. Boa, mano. Vamos pra caramba. Boa? Boa. Mano, vamos comendo. Tem muita coisa ainda, velho. Olha, tem camarão. Esse aqui tem... Batata. Batata. Aí você coloca ali. Tem carne aqui, ó. Carne mesmo de... É, pode comer carninha. Lion. Gostoso, hein? Lionzinho. Sim. Olha a cara dele de tristeza, ó. Não vou... 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 A cara dele de tristeza. Ai, amanhã... Amanhã o caramba vai me matar. Ah! Gente, vocês comeram, hein? Nossa, velho. Nossa, velho. Gente, tá feliz ou tá triste? Você tá louco. Eu tô os dois. Mano, eu juro, velho. Eu comi muito. Eu não tinha comido esse aqui de chocolate também. Nunca comeu? É bom pra caralho. É bom, mano. Olha, eu peguei aquele lá. É bom, hein? Imagina uma cebola com chocolate. Já posso ir nunca comer na sua vida de você. Não. Olha aí. Nem quero. Ai, tem... Vamos ver se o Teco vai fazer a grande experiência. Bom? É bom que é bom. É bom. E aí, gordinho. Gostou? Gosto desse. Rapaz, filha, tá indo pra fora. Comeu tudo? Comi, ó. Mano, o Word comeu tudo, velho. Ele comeu uma costela dessa inteira. Ele comeu uma costela inteira. Olha, pra comer... Ele comeu um corpo inteiro, na verdade. Mano, juro, ó. Eu fui beliscando várias coisas, eu não consegui comer três pedaços da minha costela, velho. Eu vou pedir pra levar. Eu também comi as da minha também. Eu não comi nenhum macarrão. É, não dá, mano. Na verdade, a minha é essa aqui, mas eu comi a do Thiago pra levar essa pra casa. Pra levar pra mulher, né? Não, mulher tá aí. Pra ser. Chegou na hora da conta, rapaziada. E é o seguinte... Vamos chutar, vamos chutar. Quanto vocês acham que deu, vai? Eu falo que vai dar 964. Eu vou 815, 720. Eu acho que milão. 920. Eu acho que vai passar de mil reais. Eu acho que não passa. 920. 920? 790. 790. 985. 700 foi só o que tu comiu, desgraçado. 995? Isso. E o seu milão. O meu é milão. Quanto? 999,60. Quanto? 999,65. Nossa, eu ganhei. Milão. Você ganhou, você rouba o 40 centavos. E eu vou ter que pagar. Eu ganhei. Ah, que legal. Acrescenta o cirulito, dá mil. Deu milão. Deixa eu ver isso aqui, moça. Rapaziada. Olha, 999,60. Qual a chance? Nossa, quase que eu acerto, viu? Isso aqui eu só consigo, eu já sei isso aqui. Isso aqui é o quanto você tá lá com, mas eu já tava somando. Mano milão. Ô, gente, mas é o seguinte, eu não trouxe a carteira. Então, mano, valeu, velho. Não existe cartão que passa tudo esse dinheiro. Ô, moça, tem como fazer no Pix? Tem. Ah, tá. Ela não falou, eu falei, agora eu perguntei, porque eu realmente esqueci minha carteira. Então, gente, vou passar, mano, mil reais e ainda fiquei quentão pra mim da com a Larissa. Coisa boa. Coisa boa, né? Vocês gostaram? Mano, eu tô falando. Fica de boa na sua. Ah, Léo, percebi que tá incrível. Aí, rapaziadinha. Tá pago. Essa é a sua. Joga a minha no meu... Obrigado. Não, só o milkshake. Vamos nessa? Calma, você tá esperando a dele aí. Ah, a sua cançadinha tá vindo? Ah, fica aí, espera aí. Ah, eu vou lá pegar a sua. Ah, eu vou pegar, então. Vou apagar, tá aí de um milkshakezinho ainda. E aí, mano, você gostou? Gostou mesmo? De verdade mesmo? Você tem que precisar de mim? Gostou, né? De verdade, ó. Parabéns pelo líder do Elite. Obrigado, tamo junto. Espero que você tenha de verdade gostado, mano, do watchback. Pela primeira vez aí. Tamo junto, mano. Obrigado mesmo. Trouxe eu e minha gordinha ainda. Tô feliz, Léo. Tamo junto, obrigado. Tamo junto, Botos. Tá ligado que você mora o meu coração, né? Ó, você também, pai. Pai, seu coração é grande. Ó, e só pra você ter tentado arrumar o chevette e não ter dado certo, mas eu sei que você gastou todo o seu tempo lá. Obrigado pela experiência. É, é o dinheiro mais precioso que você pode ter. Pois é, pois é. Valeu, Bruninho. Tamo junto, mano. É nóis, véi. Mano, vamos nessa, gente. Eu vou pegar o meu milkshake. E eu já vou deixando esse vídeo por aqui, mano. Se você gostou, deixa o like, mano. Gastei mil reais, mano, no watchback com meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado. Bem vendo, mano. A Coloriz é a nova patrocinadora do canal, mano. Se vocês querem uns vídeos diferentes, assim, me envolvendo dinheiro, mano, a Coloriz tá ajudando muito, tá ligado? É uns vídeos diferentes, uns vídeos legais. Então, mano, se você está gostando desses novos estilos de vídeo, mano, tipo, Léo Me Ser Bicho, tá ligado? Vem comigo. É baixar renda. Vem comigo que tá dando bom. É isso, mano. Valeu, bala aí. Fui.